Bom, mas vamos falar dos BRICS? Vamos falar dos BRICS, então. Olha, eu acho a ideia de ter este grupo, este bloco, a ideia como o Mercosul, como foi a Europa S.A. lá atrás, que é a União Europeia, hoje parece que com apenas 27 países, mas está lá, dá certo, funciona, tem uma moeda única e tal, tal, tal. E está tentando evoluir, progredir e tal. A ideia dos BRICS é boa, a ideia do banco dos BRICS é boa, a ideia talvez de uma moeda única dos BRICS seja boa. Agora, desculpe o Amorim, que é uma pessoa que eu respeito e admiro, qual é o princípio para ser do BRIC? Quando você entra para um clube, o cara quer saber por quê, quando você entra para um partido político, o cara quer saber porque deu tal do perfil, qual é o seu perfil, né? Então, meu perfil é tal, eu vou para tal partido, meu perfil é tal, eu vou para tal clube, ou meu perfil é tal, eu vou para tal restaurante. Até porque aquele grupo tem um objetivo, né? Exatamente, tem que ter uma razão de ser. Rússia, África, Índia, Brasil são países emergentes, países que buscam um avanço nessa coisa do futuro, eu confesso que vejo o futuro verde e tecnológico. Então, toda a preocupação com o verde, toda a preocupação com a tecnologia e nunca esquecendo o ser humano é o que vai ser, que vai ditar a regra do futuro, né? Então, primeiro tem que ter uma razão de ser para estar no BRIC e depois tem que ser avaliado se aquele país tem condições de compor o grupo, para não acontecer problema de depois o grupo, a Europa reclama de Portugal, reclama da Espanha, reclama da Itália. E quem reclama? O suíço, o belgo, o alemão e tal. Com certa razão, igual a gente aqui, erradamente, né? Deixa que as pessoas digam assim, ah, o sul é melhor que o nordeste, né? O centro-oeste é mais próspero no agronegócio. Isso é uma realidade, tudo bem. Agora, não é por isso que tem que ser diferenciado, não é por isso que tem que ter subsídio, não é por isso que tem que ter vantagem, tem que ser apadrinhado e tal. Não, pelo contrário, quem está com mais dificuldade precisa ser apoiado, precisa ser ajudado, precisa ser desenvolvido, né? É, a gente tem o G7, que é um grupo forte, né? A ideia do BRICS ali, do Lula, principalmente, é fortalecer os BRICS para levar esses países para o Conselho de Segurança da ONU, né? Fazer frente aí à hegemonia americana e, como você bem pontuou, eu acho que faz todo sentido. O que me preocupa só nessa pauta dos BRICS? É a questão da gente querer trazer para os BRICS países onde a gente tenha a ditadura como regime. E se você olhar, a questão, a gente já tem aí dentro dos BRICS a Rússia e a China. E aí, a gente está falando de trazer o Irã. Emirados, a Arábia Saudita, né? Exatamente. Até a Venezuela está entrando na história por conta do recurso petrolífero ali. Então, assim, eu acho que um dos critérios é ok. A gente precisa se fortalecer enquanto grupo econômico, ter uma moeda única e etc. Mas eu acho que uma das questões é como é que nós vamos resolver a questão dos direitos humanos. Porque, como o senhor bem pontuou, e a gente precisa lembrar, existe um pacto global da ONU, já que eles querem fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, né? Então, você tem que estar ali aliado com as ideias da ONU. Foi como o senhor bem pontuou. O sujeito que fica ali mudando de partido político não tem ideologia. Se você quer entrar para a ONU, você tem que ter uma ideologia de proteção dos direitos do ONU. Mas a própria Rússia está no Conselho de Segurança da ONU. O que não pode é o BRICS ser uma maneira de conquistar um velho sonho, que é assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Isso me cheira jogada e aí me entristece. Então, vamos defender a Ucrânia. Eu acho fantástico, né? Vamos bater nessa coisa de buscar a paz na guerra e tal. Perfeito. Só não pode é por isso. Você vai me nomear para o Conselho de Segurança da ONU. Inclusive, o Lula falou sobre a guerra na Ucrânia. Ninguém tinha falado ainda. E ele falou. Ele falou um pouquinho antes do discurso de Vladimir Putin, que fez o discurso remoto, porque ele pode ser preso pelo Tribunal Internacional Penal, alguma coisa assim. E aí, então, para não correr esse risco, ele ficou lá e fez o remoto. E aí o Lula falou da necessidade da paz. Ele que já nessa esteira do Conselho da Vaga Permanente, que o Brasil pleiteia já faz tempo no Conselho de Segurança da ONU, já veio com esse discurso. Olha, paz e não sei o quê, tem que ter os dois lados, tentando fazer essa mediação. E na sequência, vem o Putin e fala, ó, a guerra, não com essas palavras hoje, mas assim, a guerra aconteceu porque o Ocidente foi lá para o Dombás, né? Aquela região da Ucrânia que foi dominada de novo pela Rússia. E entrou lá e, assim, a gente entrou para pegar nosso território de volta, né? O que é errado, né? E aí, só recapitulando, você falou, a Rússia é. Mas então, mas a Rússia, ela está tendo aí as sanções internacionais impostas a ela. Sim. Então, a ONU não está de olhos vendados para o que está acontecendo. O problema é quando o Lula, e isso eu acho que Lula peca no discurso, é quando ele fenda os olhos para essas ditaduras todas e para o fato de que foi a Rússia que invadiu o território da Ucrânia, né? Ele quer relativizar como ele quer relativizar o conceito de democracia, né? Então, isso aí é que não está legal, né? Nesse discurso todo do Lula com relação ao BRICS, a questão da própria Venezuela, é entender que se você quer ir para uma pauta global, né? Principalmente o Brasil que pode protagonizar muito nessa pauta global na questão, porque nós temos aí uma agropecuária muito ativa, né? Que a gente pode sustentar literalmente o mundo, a gente tem o verde, né? A floresta amazônica. Então, na pauta ambiental, na pauta das questões aí tomadas aí da sustentabilidade, o Brasil pode ser um grande protagonista. E seguir na pauta do BRICS fortalece o Brasil. O problema é que a gente tem que afinar o discurso. Não pode querer achar que a Rússia... Ah, não, mas eu tenho que apaziguar porque, na verdade, ali os dois estão errados. Não, não está errado. A Rússia que invade um território de um país democrático, né? E a Rússia está sofrendo, apesar dela ser do Conselho de Dauro, ela está sofrendo as sanções. E assim tem que ser. Então, ele tinha que trabalhar, eu penso eu que ele tinha que trabalhar um pouco mais, afinar um pouco mais esse discurso com relação à democracia e com relação a essa briga russa-ucrânia. Que eu não sei nem porque ele quis entrar desde o início. Talvez porque queira ir para o Conselho da ONU. Mas eu acho que ele está fazendo isso de uma maneira descoordenada. Ou porque falam que ele quer o Nobel da Paz, né? É, mas ele está descoordenado. Quer dizer, faz isso, mas cria uma estratégia. Inclusive, uma estratégia de mensagem que você vai levar, né? Você chega exatamente no ponto onde tem gente que critica a ONU. Eu acho que a ONU é válida, mas acho também que, como todo organismo, acerta, erra e tal, isso e aquilo. Não precisava ter a guerra Ucrânia-Rússia. Faltou entendimento, faltou conversa, faltou diálogo, faltou diplomacia. A tese da Rússia, do ponto de vista frio, ela até é uma tese para você considerar. Eu estou começando a ser cercado, eu estou sendo cercado. Então, todos os países, inclusive as áreas que eram nossas no tempo da União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e tal. Aqui virou um país independente, aqui eu já perdi território. Aí vem, e esses caras vão entrando para a União Europeia e tal. Eu estou começando a ficar cercado aqui. E eu tenho um princípio ideológico que vai à ancestralidade e tal. Aí vem o negócio da soberania dos povos e tal, que é a mesma coisa. A tese do Lula com a Venezuela, não é que ele é a favor de ditadura. É que ele é a favor do que o povo da Venezuela escolhe. E soberanamente escolhe. É que ali não tem nem a opção de escolha, né? Que pode ter sido fraudada a eleição, uma série de coisas, até porque o regime é forte. Agora, se eu olhar a Venezuela lá de trás, o zineiro, o petroleiro não pagava imposto, a Igreja Católica não pagava imposto. Era a festa da uva. Então, quando o Chávez entrou, e lembrando, né? O pessoal, por exemplo, bolsonarista, fala assim, o Lula ganha eleição, o Brasil vai virar Venezuela, né? O grande ídolo do Bolsonaro era o Chávez, que era um militar igual ele. E que fez um movimento para tirar o poder dos mais ricos naquela época e dar aos mais pobres. Que é um país riquíssimo. Eu me lembro, a minha mulher é colombiana, os colombianos iam comprar. Como a gente vai a Miami, a gente, eu não, né? Mas tem quem vai, né? Fazer compra em Miami. Os colombianos ricos iam fazer compra na Venezuela. Eles tinham inveja da Venezuela. Eu fui uma vez jurado do Miss Universo, nem sei porquê. Essas coisas que jornalistas às vezes se envolvem. E eu fui por curiosidade e até estava comigo o Trump, que naquela época nem sonhava ser presidente. Estava o Mike Tyson, também jurado lá e tal. Eu fiquei encantado, porque era um negócio, assim, espetacular e tal, como o Panamá e tal, isso é aquilo. Então, eles têm poder econômico de petróleo, têm poder econômico de turismo. Isla Margarita é um lugar afrodisíaco, lindo, maravilhoso, para passar férias, lua de mel e tal. Agora, é um regime de força, sim. Então, é muito tênue isso aí, onde você respeitar a vontade popular é ser democrata e entender que será que a vontade popular é a ditadura? Você vai a Cuba, é interessante. Eu converso com o povo, eu saio do circuito turístico, jornalista tem isso. Eu vou no boteco, na padaria, eu vou lá no bairro da periferia bater papo com o motorista de táxi, com a senhora, dona de casa e tal. Tem gente que adorava o Fidel Castro. Pouca gente sabe, por exemplo, você vai a Cuba, não tem nada com o nome dele. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas não tem a cidade, não tem o município do país que não tem a avenida Getúlio Vargas, que não tem uma escola Getúlio Vargas, que não tem um hospital Getúlio Vargas e tal. É verdade. Em Cuba não tem nada com o nome do Fidel Castro. Ele, antes de morrer, fez um decreto proibido botar o nome dele em qualquer coisa. É, mas o problema é quando... Então, ele tinha defeito, tinha... Claro, mas tem umas coisas que o povo, o povo gosta. Mas eles passam fome, eles dão a vida por um sabonete, um desodorante, um... Então, você vai no supermercado, é um negócio triste, porque é bem pobrezinho, pouco produto e tal, tal, tal. Mas eles têm a vida deles lá, eles têm a felicidade deles ao jeito deles e tal. Agora, se eles votam e escolhem o Pedro em vez do José, é problema deles. Mas o processo... Ah, então, mas é que se questiona, né? Que o processo não é transparente, que tem perseguição. E aí, o fato do Lula chegar e falar que a democracia, bom, depende do ponto de vista, é uma narrativa, ou tentar suavizar o que acontece na Venezuela, ele, que é um presidente de um país democrático, falar isso, eu acho perigosíssimo. Não, e você viu que o Chile... Ainda mais do que a gente passou nos últimos... Não, o presidente do Chile, que é de esquerda, até mais que o Lula. O presidente da Colômbia, que é de esquerda, até mais que o Lula, criticaram. Eles falam, a Venezuela não pode estar com a gente lá, não tem democracia. É, naquele... Eles são esquerda mesmo, raiz. É, e não tem mesmo, né? Inclusive, o direito à propriedade, tudo isso lá foi violado, né? Não, e não tem investimento internacional, não é por boicote, é por falta de segurança jurídica. Exato, exato, exato. Não tem instituição mais no país, né? Exato, 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 exato